Presidente Interino, Jair Bittencourt, primeiro, saudação à Vossa Excelência e aos tricolores da sala pelo dia de hoje também. Fazer uma saudação também aqui pelo debate, acredito que esse deve ser o projeto de lei que mais recebeu emendas durante a pandemia, pelo menos dos que eu me lembro, é o que mais recebeu, ainda mais ficando até amanhã. Presidente, eu tenho algumas colocações aqui que queria complementar, concordo muito com a fala, que os pontos que foram levantados pelo deputado Luspal, deputada Marta, depois o deputado Valdeck complementando aqui também. Primeiro, nós precisamos ter uma reflexão geral sobre o trabalho das organizações sociais, obviamente não generalizando, mas infelizmente nós temos problemas sistemáticos que estão acontecendo com diferentes OS no nosso estado. A comissão do Covid, que nós chamamos, que estamos trabalhando arduamente com a participação de diversos dados, tem observado em diferentes situações, seja nos hospitais de campanha, seja na SAMU, seja em equipamentos de produção individual, seja na ampliação de leitos, que a gestão que tem acontecido com organizações sociais, as OS e a Secretaria Estadual de Saúde tem sido muito precária, infelizmente carecendo de um patamar ético que todos nós esperamos na gestão pública, carecendo de entregas técnicas e de eficiência que nós esperamos e infelizmente o que está acontecendo é uma grande hipocrisia quando nós temos no momento mais desafiador que nós passamos nos últimos, pelo menos nas últimas sete, oito décadas e desde a última grande pandemia, nós não temos uma crise sanitária que gere uma crise política e econômica como atual que nós passamos e nós contamos tanto com os profissionais da saúde, esses profissionais da saúde que ajudaram tanto a sociedade, agora, de uma forma ou de outra, a sociedade não está dando para esses profissionais da saúde o que eles merecem, que é um pagamento e condições de trabalho dignas. Ou seja, é o mínimo que se espera. E nós precisamos de estar cobrando como agentes públicos que isso possa mudar o quanto antes, porque é completamente inadmissível que nós tenhamos um cenário como esse, onde nós estamos vendo na mídia, vendo na imprensa diversos enfermeiros, profissionais da saúde, médicos de fora com cartazes, fora de hospitais, dizendo que não estou recebendo. Isso é vergonhoso, isso é lamentável. Isso é repugnante. A gente está passando um momento como esse e vê a péssima gestão que tem acontecido tanto pela gestão OES, quanto pela Secretaria Estadual de Saúde. E aqui, presidente, eu não me forto de dizer que falta muita transparência nessa comunicação. Eu falava com a deputada Marta Rocha na última sexta-feira sobre essa questão da decisão, deputado Valdeck, sem nenhuma comunicação, sem nenhum debate a respeito de que sim, vamos tomar a decisão de fechar os próximos dois hospitais de campanha e é isso. Ah, estamos cumprindo uma ordem ou vamos nos antecipar. É como se chegasse seis e meia da manhã e entrasse um enviado da Secretaria Estadual de Saúde e fosse isso. Que não tenha uma interação com a sociedade, que não tenha um planejamento adequado, que nós já sabemos que o projeto de hospitais de campanha foi um projeto fracassado desde o começo, desde a sua concepção, isso já não restam dúvidas. E o planejamento no qual ele se encontra, falta de planejamento, isso é muito triste. Isso tem consequências que passam das 12 mil mortes que nós já temos no nosso Estado. E são consequências que ficam estruturantes. Ou seja, nós temos aí uma responsabilidade de dar essas respostas. Por isso que é muito importante que a Comissão do Covid, a Comissão de Saúde, que estão fazendo esse trabalho, tão fundamental e crucial, na semana que vem também possam ouvir o Secretário de Saúde, para que nós possamos indagá-lo sobre essas diferentes questões que estão acontecendo. E, por fim, presidente, falta, nós discutimos quais são as prioridades de fato. Então, não faz sentido nós termos uma situação hoje onde os profissionais de saúde estejam pagando papo. Isso não pode acontecer. E uma reflexão, discussão geral sobre esse modelo, que, mais uma vez, não generalizamos para todos os profissionais e para todas as fiamas, mas que tem, de forma sistemática, produzido muitos erros e produzindo muitas situações hipócritas, nós precisamos, sim, debatê-lo e melhorá-lo muito mais. Obrigado, presidente. Para discutir, deputada enfermeira região.